A vivência arte educativa, Franz Post e Albert Eccault, no Bioparque, é um momento de experimento visual com os acadêmicos do curso de artes visuais da Universidade Federal do Amapá. Este experimento visual busca aproximá-los da paisagem brasileira amazônica. E esta paisagem brasileira sempre foi motivo, motivação para vários pintores no decorrer da história da arte brasileira. Assim, no período de 1637 a 1644, Franz Post e Albert Eccault, contratados por Maurício de Nassau, vão estar fazendo grandes pinturas que são verdadeiros documentários da cultura visual daquele período. Música 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 Eu deixando alguma coisa? Que legal! Eu deixando alguma coisa.